O morro certo da batida do tomor, esse perigo que bateu, meu filho da paixão, Salve-se, filho de paqueado, a luta de comércio, o morro certo da batida do tomor, esse perigo que bateu, meu filho da paixão, o forte do time do amor, o progresso avizou, um paraíso, um impresso, 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 mas o meu coração sabeu, a vida é o meu paraíso, a pena a liberdade de sepulhar, mas a gente achou que Deus, o impresso não leva, Deus, o meu coração sabeu, que o arco é o meu paraíso, quem vai avançar, o morro certo da batida do tomor, o morro certo da batida do tomor, esse perigo que bateu, meu filho da paixa e do time do mar redorences, um impresso, 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 um impresso que focus não leva, o barreiro, o morro certo da batida do tomor, o morro certo da batida do tomor, que o arco é o meu الذي, O doce e o doce e o doce e o doce Música 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 Música